Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo 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 como foi a conversa de Wanderlei com vocês para eles no segundo momento? Bom, hoje conversa sobre o tempo do jogo não teve muito, acredito que ele deve fazer na preleção mas no tático que a gente fez, a conversa foi de marcação, é isso que eu disse antes dos jogadores que sobraram, a gente vai ter que deixar livre os zagueiros, que no caso são jogadores que dificilmente vão lá para o ataque para fazer gol, vão querer ficar mais atrás, deixar ele sair no dano, o restante a gente vai ter que pegar individualmente e tem que correr bastante Ele falou na época do Palmeiras e repetiu aqui no Galo que você é um dos mais técnicos com os quais ele já trabalhou, mas o piso lá não ajuda muito para a característica que é a sua principal né, Evaldo? Tem algum diferencial uma orientação específica para enfrentar essa dificuldade? Não, não tem, acho que eu der eu da minha parte, porque naquele jogo eu estive no banco, então a gente já sabe mais ou menos como é que vai ser o estado do campo que você disse e realmente é verdade, difícil de jogar mas não dá para a gente escolher outro campo, outro local, tem que ser aquele mesmo e se adaptar o quanto antes para que a gente não possa ser surpreendido E pelo que você viu do banco de reserva já dá para ter uma noção de onde dá para explorar um pouco mais do time do Américo? Dá, né, porque como eu falei, restam poucos minutos só que com essa diferença um pouco difícil, né da gente pensar em explorar e atacar pelo fato de ter dois jogadores a menos mas o que foi passado para a gente é procurar explorar bastante mesmo em bola parada Oi, Evandro considerando as circunstâncias o América não perde lá mais um ano para brigar com dois a mais a gente pode dizer objetivamente que o América é o favorito até que é a zebra para esses 25 minutos? Eu acredito que sim e com certeza o time deles aí vai assim como nós vamos nos dar o máximo nesses 25 minutos que no caso não vai cansar muito, né então vai ser, eu acho que um ritmo bastante acelerado e acredito que isso, né pela vontade deles terem esse número então acho que a gente tem que o pessoalmente primeiro é marcar e tentar, quem sabe como eu disse antes num escanteio às vezes gravar uma falta ali próximo porque a gente tem uma zaga alta e também tem batedores que estão batendo bem no caso do Coelho também que bate muito bem foi isso que foi passado para a gente Diante do Democrata muito que falou na falta do Tardelli, né e você entrando teoricamente em substituição ao Tardelli sobre a ausência dele e descobrir essa entrada ou no lugar dele? Eu acho que não se compara porque quando eu entrei já estava com 3 atacantes, né então quem teoricamente que entrou na função dele seria o Max e até quando eu entrei eu fiquei mais ou menos como um volante, né pelo fato de a gente estar com 3 atacantes fazendo mais a função do Ricardo e logo na minha entrada a gente fez o gol e depois começou a sofrer bastante pressão então foi um um jogo meio difícil de, sei lá emocionar no futebol porque pelo fato da gente não conseguir ficar com a bola a gente tem que ficar marcando só mas a ausência do Tardelli realmente fez falta pelo que ele vem fazendo vem armando as jogadas mas não foi essa função que ele me pediu quando eu entrei nesse jogo Existe a previsão de chuva para amanhã no Tardelli você acha que isso preocupa ou foi a história vai não cair 2 minutos no mesmo lugar não preocupa esse comentário hoje também alguns jogadores e tomara que não dê esse problema de novo porque realmente a drenagem é muito ruim mesmo acho que não precisa chover o campo que choveu se chover acho que um pouco já acaba lagando um pouco o campo então vamos procurar para que não não chove para que possa terminar esse jogo Evandro o que você faz normalmente em 25 minutos? nesse jogo é o que eu disse marcar não especificamente no jogo fora do jogo não é o jogo em si mas 25 minutos é tempo para quê? é foi como disse que é uma experiência nova acho que nunca ninguém passou por isso acho que tem que fazer como qualquer outro jogo se doar o máximo nesse período curto e torcer para que a gente consiga um resultado bom porque também a gente não vem numa colocação muito boa no campeonato então é aproveitar e também contar com a sorte eu digo no dia a dia no dia a dia o que você faz em 25 minutos? é tempo de ir no supermercado? é tempo de tomar um banho? eu digo nesse sentido ah entendo é tempo acho que eu levo da minha casa daqui do CT até até a minha casa é em torno de 25, meia hora o que mais dá para fazer nesse período? o que você acha? dá para ir na na padaria comprar um pão voltar tranquilo já deixa eu ver o que mais ah não sei dá para fazer várias coisas galo 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 Obrigado.